O que é que eu vou fazer? O que é que vocês gostariam de ver aqui sobre o Homem-Aranha agora que a gente zerou? E eu escolhi um negócio aqui, depois de fazer algumas missões e tal, que eu liberei, né, um novo traje. E esse traje é muito diferenciado. Dá uma olhada. E galera, essa roupa tem uma história muito interessante, que é a que eu quero mostrar pra vocês, que é o Spider-Fantasma, o Ghost Spider. Que é num universo paralelo, onde o Peter Parker é elevado e ele acaba morrendo lá, vai pro inferno, volta e quando ele volta, ele volta como Ghost Spider. É uma história muito louca, parece ser interessante, né, e tá aqui, o Spider-Fantasma. Ele libera o fogo espiritual que canaliza um das estáveis de energia etérea nociva de algum lugar. É essa roupa branca que vocês podem ver, né, toda coladinha e nem parece que é uma roupa, né, parece que é o Homem-Aranha assim. Uma loucura. Então vamos liberar. Precisa ali, ó, de 6 fichas de base, 6 de crime e 6 desafia bastante pra qualquer uma das roupas. Nenhuma das roupas pede tanto assim. Essa pede mais do que todas elas. Vamos liberar, então, tá aqui, né, o traje, tá? E aí a gente tem aqui o poder, ó, aqui ó, esse é o traje, né, como vocês podem ver. E tem o poder do traje, ó. Olha lá, como é que é. Eu vou usar isso aqui na hora da batalha pra vocês verem como é que é. Mas dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada no Spider-Man. Olha isso, cara, que coisa insana. A teia dele é normal. Mas ele, na verdade, ele lembra o Motocan Fantasma, né, mas curiosamente não tem a ver com isso. Essa do Motocan Fantasma. Mas olha só que roupa incrível e a gente vai fazer uma missão aqui pra combater os inimigos. E eu quero usar esse super poder. Eu quero usar esse super poder aqui. E aqui a gente tem, né, um negócio do físico que eu vou quebrar geral aqui e vamos lá. Muito bem. Já detonei um cara aqui no stealth. Ó. Faça um combo, 20 golpes e assiste 3 inimigos com 1-dime. Demorou. Primeiro vamos fazer o combo de 20. Tome. Tome. Uou. Nossa, eu tô enfiando porra de geral. Tome. Não, eu levei 2 ainda. Tá bom, cadê? Já tô com o combo de 15. Já foi, consegui o combo. Agora eu preciso quebrar 3 nos on-dimes. Eita, tomei. Aí. Calma aí, calma aí. Tentei um. Boa. Calma aí, vem pra cá. Vem pra cá, pros on-dime. Eu preciso de gente aqui. Preciso de gente aqui. Vem aqui, vem aqui. Fica aqui. Uou. Ah não, tomei. Aí. Caramba, caramba. Caramba. Vem cá, tome. Beleza, agora falta um só. Completar a missão pra ganhar um bagulho. Tá, mas cadê? Tem mais on-dime? Preciso de um on-dime. Gente, não tem mais on-dime? Aí assim você me quebra, hein? Calma aí, gente. Ué. Eu não tô achando um on-dime. Ah, que dislike. Eu só tinha dois. Putz, sério? Bom, vamos pegar os caras aqui e ver qual vai ser. Ó, vamos usar o fogo espiritual e ver qual é. Ô, louco. Bota fogo nos caras, irmão. Caraca, um monte de caveira saindo. Que loucura é essa? Caraca, irado, hein? Tome. Ah, vou te falar que me trollaram, hein? Toma aí. Toma o patate, vai. Nossa, 37. Eita. Ah, tomei o tiro ali. Tava com uns 37 já. É, moleque. É o spider. Ah, não. Cara, eu tô bolado. Não tem mais on-dime mesmo, se é irão... Mas eu sempre acerto. Pô, tô bolado que não tem on-dime mesmo. Todos os funcionários desse lugar alegam ter ganhado uma bolada em Atlantic City. Vamos lá. De jeito rápido e fácil de lavar a linha. O Fisk deve estar guardando a grana dele lá. Se fecharmos o lugar, ele vai dar um dado. Tome. É, que é maneira demais. Cara, as skins estão incríveis, realmente. Vem cá. Tome. O meu aranha é muito brabo, né, cara? Meu Deus do céu. Vamos lá. Pô, na moral, eu fui trollado. Não tinha um terceiro on-dime, cara. Tô procurando até agora. Não tem. Uou. Uou, calma, sai. Vem. Esse golpe é muito forte. Esquiva. Ai. É, eu vou ganhar duas fichas, tá bom. Toma. O fogo espiritual demora pra carregar, hein. Mas é maneiro o golpe. Aí é tipo, você fica imortal. Não tem alguém que gosta de você, como os campanhas do Willy gostam de levar tudo na fuça. E você tá feio. É, que é assim. Mão e aranha já tá quase tudo no máximo, né? Então ele tá bolado. Esse golpe é muito bom. Ai, tô bem. Deixa eu tomar um fantástico aqui. Toma. Caraca. E aí, essa... A moral. Eu quero mostrar todas as skins pra vocês. Eu só vou... Eu vou fazer vídeo específico de algumas skins. Não de todas. Mas eu vou fazer um vídeo com todas elas, certeza. Eu acho que vocês vão curtir isso, né? GG. Infelizmente, eu não consegui acertar três. Ó o bagulho de cimento aqui, louco, louco, louco. Aí, ó. Seu pessoal não vai mais ter problemas aqui. E assim, todas essas... Eu posso ir de novo pra pegar mais ficha, né? Bom trabalho. Bom trabalho. Peguei duas fichas, ok. Olha só o fogo espiritual, moleque. Que loucura. Vamos meter um modo foto aqui, ó. Ó. Dá uma olhada... Dá uma olhada nisso aqui, cara. Como é que é o zoom? Ó, aqui. Moleque, olha isso, cara. Olha que insanidade isso aqui, cara. É a caveira mesmo a cara dele. Caraca, muito maneiro. E cadê o... A selfie? Ah, é a selfie. Ah, muito bom. Vamos fazer... Vamos fazer um negócio aqui, ó. Vamos pular. Ó. É que eu quero... Ó, assim, ó. Olha só que irado, moleque. A cara de fogo, irmão. Das profundezas do inferno isso aqui, hein. Cadê esse elf? Aí, ó. Muito irado. Nossa. Essas skins estão sensacionais. Tem várias outras pra mostrar pra vocês. Eu gostei do especial dessa. Fogo no inferno, lá, ó. Olha isso, moleque. Dá pra bater nas pessoas normais na rua? Não dá. Moleque, olha isso, cara. Olha o fogo no inferno. Que loucura isso aqui. Nossa. Muito maneiro. Bom, galera. Esse aqui é mais um vídeo. Não esqueça de comentar aí o que você gostaria que eu fizesse mais no Minha Aranha. Tem uns easter eggs legais pra fazer. Você quer que eu faça easter eggs, não quer? Porque, assim, o easter egg é rapidinho. É só mostrar. Mas aí eu faço easter egg e aí faço missão. Eu faço alguma coisa. Então, tem bastante coisa pra gente fazer. Porque o meu objetivo é completar 100% dessa cidade. Eu já tô com 75% do jogo. Então, eu acho que dá pra gente fazer 100%. O que vocês acham? Comenta aqui, então, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. De novo, todos os dias, vários horários. Clica no gostei, comenta. Até a próxima com mais um jogo e mais um vídeo. Valeu.